Companheira Alta Companheira Alta Companheira Alta Companheira Alta Companheira Alta A minha florena, tu é minha esperança Não chore tanto que eu tenha me importar Guardi o teu lenço e te deixo por lembrança Deixou-me a lágrima com a dor de me lembrar Adeus, amiga, que fica o meu abraço Pro pé inteiro, meu aberto de vão Adeus, morena, não chore no meu braço Eu vou embora Eu vou embora Mas deixou Meu coração Eu vou embora Eu vou embora Obrigada 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 Obrigada